Olá, turma do quarto ano. Hoje é sexta-feira. Como vocês sabem, a aula de filosofia houve uma mudança. Agora é dia de sexta, junto com geografia. E hoje nós vamos estudar sobre os obstáculos, na página 48 e 49. Mas antes a tia Débora vai fazer a correção da atividade da semana passada e também a retomada do texto da semana passada, que era lá da página 44, que dizia o seguinte, o querer e o poder. Se você quer muito, você pode. O avô de Juninho ajeitou-se na poltrona e calmamente disse ao neto, Vou contar então a história do Miguel. Você gosta mesmo dessa história, não é? Gosto muito, meu avô. Respondeu Juninho. Eu conheci o Miguel quando ele tinha apenas 17 anos e estava interno na Fundação Casa, um lugar para onde jovens que cometem alguma infração grave são encaminhados até se recuperarem. Ali, eles têm acesso à educação escolar, à cultura, esportes e lazer. Juninho ouvia a história com toda atenção. Ao conversar com Miguel, simpatizei-me com ele e ele comigo. Quando soube que estudar direito e se tornar advogado era um sonho de Miguel, percebi que podia ajudá-lo. Pedi que, assim que se formassem no ensino médio, me procurassem no foro. Havia um programa de bolsas de estudos na faculdade e ele poderia fazer um estágio comigo e estudar direito. O Miguel deve ter ficado bem feliz, não é, velho? Apesar das dificuldades que enfrentou, das tantas vezes em que pensou em desistir, Miguel foi forte, bastante decidido, pois queria se formar e ajudar a sua comunidade. Ele precisou ser forte mesmo. Sim, um dia eu disse a ele, se você quer muito, então você pode. Vamos estudar juntos. Vou te ajudar. Miguel prosseguiu, formou-se em direito. O que ele faz agora? Passou no concurso para juiz de direito. E hoje ele é um ótimo juiz. Cuida da mãe e do irmão. E ajuda muita gente. Como ele, um dia errou. Vovô, gosto dessa história, vovô. Sabe por quê? Porque às vezes sinto que também tenho dificuldades. Por exemplo, quando eu não consigo decorar algo. Juninho, ninguém tem facilidade em tudo. Pode ter certeza disso. Mas agora é hora de dormir. Amanhã a gente continua a nossa conversa. Então essa é a história, né? A história, o Juninho, ele estava conversando com o avô dele Sobre como o Miguel, ele mudou a vida dele, né? E aí nós tivemos que fazer três questões. Que diziam o seguinte. O que você acha que poderia ter acontecido com o Miguel Se ele não tivesse a oportunidade de mudar de vida? Era uma questão pessoal. O que você acha que podia ter acontecido com o Miguel? Será que o Miguel teria realizado o sonho de ser advogado e ser juiz? Se ele não tivesse alguém que ajudasse ele? Dois. Muitos adolescentes e jovens, assim como o Miguel, por diferentes motivos Acabam indo para a fundação casa. Por que você acha que isso acontece? O que você acha que muitos adolescentes e muitos jovens Acabam cometendo infrações ou cometendo erros? O que você acha que isso acontece? Será que é falta de oportunidades? Será que é falta de educação? O que você acha que isso pode ter contribuído Para que esses adolescentes acabem entrando nesse mundo? Três. Muitas vezes, ao nos depararmos com os obstáculos Acabamos desistindo dos nossos sonhos Qual é o seu sonho? Você acha muito difícil de realizá-lo? Então, assim É pessoal Qual é o sonho de vocês? Vocês atiram o sonho para a Disney Agora eu acho que está difícil Por causa da situação que a gente vive Mas você acha que é Você é capaz de realizar o sonho de você ir para a Disney? Quando a Tia Débora era criança A Tia Débora tinha os sonhos impossíveis Mas agora a Tia Débora tem sonhos Tem metas Quando a gente é adulto Não tem mais sonho Tem metas Tem objetivos Então, hoje Nós vamos lá para os obstáculos Se eu ia trazer uma música para vocês Eu vou ficar devendo Que fala sobre os obstáculos Eu vou deixar para a próxima semana Aí a gente escuta, tá certo? Ó Nós observamos aqui Que tem um menino Ele está fazendo escaladas, né? E para ele chegar ao topo Ele precisa passar por todos esses obstáculos aqui Nós podemos ver essa figura, gente Como uma metáfora É, somos nós E nós estamos vivenciando Muitas vezes a gente passa por obstáculos na nossa vida Pedras no caminho O que é que nós temos que fazer com essas pedras? A gente tem que deixar elas ali no campo Ou a gente tem que pegar elas e construir um novo caminho A gente O ideal é que nós não desistimos, né? Não é para nós não desistirmos dos nossos sonhos E sim Fazer de todos esses obstáculos aqui Fazer que ele se torne um aprendizado E é isso que é importante para a nossa vida Então, a gente tem que aprender a lidar Muitas vezes Nós temos um desejo de algo Certo? E às vezes é tão assim Acontecem tantas coisas Que pode prejudicar o nosso desejo Que muitas vezes a gente esquece de realizá-los Então, por isso, gente É importante isso ser De aprendizado Na música que a Tia Débora ia trazer para vocês Tinha assim Você não pode deixar com que os obstáculos As pedras que tem no caminho Elas façam você desistir de algo Você tem que se sentir campeão Porque você é campeão Então, faça isso Para que os sonhos de vocês se realizem Esse é um conteúdo de filosofia muito legal A gente não pode desistir dos nossos sonhos Porque se nós desistimos dos nossos sonhos Quem vai realizá-los por nós Se não nós mesmos? Tá bom? Então, o que é que você vai fazer Em filosofia Mamã papaya com açúcar sem caroço Você gostaria de conquistar algo Que você considera muito difícil? Então, você vai Você lembra que você fez Na atividade passada O seu sonho Qual era o seu sonho? Então, você aqui agora vai desenhar O seu sonho realizado Nessa parte aqui Ah, eu quero Tia, eu desenho Eu quero O meu sonho é ter um pônei Então, você vai desenhar Você montada nesse pônei Tia, meu sonho é ser médico Então, você vai ser já Você vai desenhar você Doutora Ou doutor Tia, meu sonho é ir para a lua Você vai desenhar a lua e você Você vai desenhar o seu sonho realizado Tá? O seu maior sonho O seu maior sonho Você sonha com muito desejo mesmo É isso que você vai fazer E ele sendo realizado Pode ser assim Ah, tia, eu sonho em ter um unicórnio Você desenhou você com o seu unicórnio Tá bom? Claro, gente Que para os sonhos se realizarem Eles têm que ser sonhos possíveis Tá? Mas nesse caso aqui Você pode desenhar algo Que você sonhe Que seja impossível Tá? Os sonhos, eles não têm limites E fazem com que a gente também Permaneça humanos E capazes de amar Tá bom? Um bom final de semana Para todos vocês Não esqueçam de enviar as atividades Tá bom? Para vocês poderem curtir o sábado O domingo E muita paz A tia Débora Todo vídeo deseja saúde Muita saúde Que é o que nós precisamos Tá bom? Um abraço Um beijo Cheio de luz Para cada um de vocês Tchau 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 Tchau